No curso desta semana você vai descobrir as mudanças legislativas na Previdência Social. O professor e procurador federal Frederico Amado fala sobre as novidades para os segurados e seus dependentes. Além das inovações, você acompanha tudo isso e muito mais agora no Saber Direito. Olá amigos, tudo bem? Eu sou o professor Frederico Amado, sou professor de Direito Previdenciário, sou procurador federal atuando na área de Previdência e Asstenção Social. E na aula de hoje eu separei um tema que é referente ao aspecto processual e procedimental da aplicação do direito material previdenciário. Eu costumo chamá-lo de processo judicial previdenciário, que são regras processuais adaptadas às relações jurídicas de direito material previdenciário. E eu separei para nós hoje basicamente três temas. A competência jurisdicional nas ações previdenciárias, a necessidade do prévio requerimento administrativo em regra como condição para propositura de ação judicial contra o INSS e, finalmente, aspectos práticos do procedimento dos Juizados Especiais Federais em demandas previdenciárias, haja vista que a maior parte das ações movidas na atualidade contra o INSS, elas são processadas e julgadas nos Juizados Especiais Federais. Em relação ao primeiro tema, a competência em demandas previdenciárias, nós temos como regra geral a incidência do critério de distribuição de competência jurisdicional em razão da pessoa no artigo 109, inciso 1 da Constituição Federal. Considerando que a natureza jurídica do Instituto Nacional do Seguro Social é de uma autarquia federal vinculada ao Ministério do Trabalho e Previdência Social, já que o Ministério do Trabalho foi fundido recentemente com o Ministério da Previdência Social, a ação a ser movida, quer pelo segurado, quer pelo seu dependente, para conceder ou revisar um benefício previdenciário, é de competência do Poder Judiciário Federal, ou seja, da Justiça Federal. Esta é a regra geral. No entanto, existe uma ressalva na parte final do inciso 1 do artigo 109 da Constituição Federal, que são as ações envolvendo o acidente do trabalho. Demandas envolvendo o acidente do trabalho, a Justiça Federal teve a ressalva de sua competência. São ações que serão movidas contra o INSS na Justiça Estadual. Isso porque nós temos, na época da promulgação da Constituição, a seguinte ideia que tomou conta do legislador constitucional. A Justiça Federal, naquela época, não era ainda interiorizada. E aí, as demandas por acidente do trabalho, são ações tipicamente mais urgentes. E aí, nessa situação, afastou-se o critério de distribuição de competência jurisdicional em razão da pessoa e foi adotado o critério em razão da matéria. Deste modo, qualquer ação movida contra o INSS para conceder, ou mesmo para revisar a renda de um benefício previdenciário, conforme jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, será de competência material, de natureza absoluta, da Justiça Estadual. Normalmente, existe uma vara estadual de acidente de trabalho. E quais são os benefícios previdenciários que podem possuir código de acidente de trabalho? São três benefícios previdenciários dos segurados, pode ser uma aposentadoria por invalidez, um auxílio-doença ou um auxílio-acidente, podendo ainda ser uma pensão por morte por acidente do trabalho. Vale frisar que os benefícios por acidente do trabalho somente existem para segurados e dependentes dos segurados, empregado, trabalhador avulso e segurado especial. E, a partir da publicação da Lei Complementar nº 950, de 2015, o empregado doméstico e os seus dependentes, eles passaram também a receber benefícios previdenciários por acidente do trabalho. Deste modo, concessão ou revisão de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, auxílio-acidente e pensão por morte, quer seja um acidente de trabalho típico, uma doença ocupacional ou um acidente de trabalho por recuperação, de empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso e segurado especial, podemos concluir que a Justiça Federal é absolutamente incompetente para processá-la e julgá-la. A competência em razão da matéria é um critério absoluto, improrrogável, vai ser da Justiça dos Estados e do Distrito Federal. Considerando que contribuinte individual e segurado facultativo não recebe benefícios por acidente do trabalho, porque não existe contribuição segura acidente do trabalho, sempre as ações envolvendo contribuintes individuais e segurados facultativos serão ações que serão movidas contra o INSS na Justiça Federal. Além da competência originária para processar e julgar ações previdenciárias referentes a benefícios por acidente do trabalho de empregados avulsos, empregados domésticos e segurados especiais, a Constituição Federal, lá do parágrafo 3º e no parágrafo 4º do artigo 109, previu uma espécie de competência delegada da Justiça Estadual. Eu vou utilizar aqui o exemplo da minha terra natal. Eu nasci, sou natural, de um município chamado Senhor do Bonfim, no estado da Bahia. Embora seja um município de bom porte, acima de 100 mil habitantes, na sede do município do Senhor do Bonfim não há uma vara federal. Vamos supor que um segurado ou um independente do segurado, movendo a ação previdenciária que não é de acidente do trabalho, deseja movê-la contra o INSS. Só que em Senhor do Bonfim não há uma vara da Justiça Federal. É justamente nesta situação que o juiz estadual ficará investido de jurisdição federal, quando o segurado ou dependente for domiciliado em uma localidade cuja sede do município não possua uma vara federal. E aí, nesse caso, o segurado ou dependente de Senhor do Bonfim, ele tem duas opções. Ele pode mover a ação contra o INSS, mesmo não sendo o acidente do trabalho, perante o juiz estadual da sua comarca Senhor do Bonfim. E, nesse caso, o juiz estadual estará investido de jurisdição federal. Ou, então, ele opta em pegar o seu carro, viajar cerca de 30 quilômetros, até a vara federal mais próxima, que é a vara federal da subsessão judiciária de Campo Formoso. São competências concorrentes, fica aí a critério do segurado e do seu dependente. É por isso que direito previdenciário, inclusive, é uma matéria que deveria se cobrar nas provas de magistratura estadual. O juiz estadual, ele tem competência originária para ajudar, julgar as ações, envolvendo benefícios previdenciários por acidente do trabalho. E, quando a comarca dele não tiver a vara federal na sede do município, o que ocorre na maioria das varas estaduais do Brasil, ele ainda vai ter a jurisdição delegada, julgando as demais ações. E isso ocorre, por exemplo, na vara da Fazenda Pública em Senhor do Bonfim. O juiz de Senhor do Bonfim, ele tem competência originária para julgar concessão e revisão de benefício previdenciário por acidente do trabalho. E, como lá não tem vara federal, ele tem competência delegada para julgar as demais ações contra o INSS. E, aqui, é necessária uma cautela extrema para não errar o recurso. Os recursos da decisão do juiz estadual envolvendo o acidente do trabalho, por ser uma competência originária, devem ser direcionadas para o Tribunal de Justiça do Estado. Por outro lado, quando o juiz estadual está julgando ações que não são acidentárias, por delegação da Justiça Federal, haja vista que, na sede do município, não há vara federal, por ser competência federal delegada, o recurso deve ser direcionado para o respectivo Tribunal Regional Federal da região. No caso do Estado da Bahia, para o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que abarca todo o Estado da Bahia. Ok, meus amigos? Então, esse é o primeiro passo no processo judicial previdenciário. Identificar qual órgão do poder judiciário tem competência para processar e julgar uma demanda previdenciária. No caso do mandato de segurança, existe um entendimento divergente do STJ, que não segue essa regra. Imaginem que um segurado propôs uma demanda de segurança contra um ato ilegal do chefe de benefícios da agência do INSS. E se trata de uma ação que veicula auxílio-doença por acidente do trabalho. Quem competirá julgar essa ação? O juiz estadual ou o juiz federal? Nesse caso, mesmo sendo mandado de segurança em acidente do trabalho, entende o STJ há muitos anos de maneira pacificada que o critério funcional da autoridade coatora vai prevalecer na definição do juízo competente. Nesse caso, mesmo sendo assunto de acidente do trabalho, mas pelo fato da autoridade supostamente coatora ser uma autoridade federal, a competência para julgar esse mandamos vai ser da respectiva a justiça federal. Particularmente, devo lhes confessar que é um entendimento que até hoje eu tenho as minhas resistências pessoais. No âmbito da justiça federal, a maior parte das ações são ações que são ajuizadas contra o INSS no rito e nos juizados especiais federais. Eu atuo desde 2006 defendendo o INSS nos juizados especiais federais lá de Salvador e algumas localidades no interior da Bahia. E eu já tenho experiência de 10 anos trabalhando exclusivamente nos juizados especiais federais. O principal critério que define a competência do jefe como é conhecido é o valor da causa. Embora não seja o único critério, mas é o critério predominante. competirá ao juizado especial federal processar e julgar as ações contra o INSS cujo valor da causa não supere a 60 salários mínimos, sendo considerado o salário mínimo em vigor no dia do ajuizamento da demanda. Sucede que, no jefe, o critério que define o valor da causa, ele possui natureza absoluta, o que particularmente eu acho um absurdo. Significa dizer que se a causa tem valor de até 60 salários mínimos, nem se o segurado quiser ele pode levar a demanda para uma vara federal que processe pelo rito comum ordinário. E muitas vezes o rito do jefe por ser muito célebre traz uma maior insegurança jurídica. Eu acho que esse critério não deveria ser de competência absoluta. Se o segurado dependente quer o rito mais demorado, ele deveria ter o direito de optar. Como é que os advogados na prática previdenciária estão driblando isso? Pedindo combinação em danos morais para elevar o valor das ações acima de 60 salários mínimos e retirá-las do rito dos juizados especiais federais. Como se calcula o valor da causa em uma demanda previdenciária? Temos aqui a aplicação do CPC. Tanto o CPC antigo quanto o novo mantém a mesma sistemática. Nós devemos mensurar porque benefício previdenciário como tem atrasados e tem as parcelas que vão se vencer. O valor da causa é apurado pelas parcelas vencidas acrescidas de um ano a contar do ajuizamento da ação. Um ano são 13 parcelas mensais considerando que há a gratificação de Natal também chamado de abono anual nos benefícios previdenciários já que todo benefício previdenciário nos termos do artigo 120 do decreto 3048-99 a exceção do salário família irão gerar em dezembro o pagamento da gratificação de Natal. Daí que vamos apurar as vencidas e um ano para frente de parcelas vincendas fazendo esse cálculo do valor da causa se ele ficar até 60 salários mínimos os juizados especiais federais terão competência para processar a ação previdenciária. Mas professor vamos supor que o valor deu um pouco mais de 60 salários mínimos vamos supor deu 63 salários mínimos mas o segurado ou o seu dependente ele deseja seguir no rito do jefe há algo a ser feito sim existe o instituto da renúncia se o valor da causa considerando as vencidas e as 12 vincendas superar a 60 salários mínimos é possível que a demanda prossiga nos juizados especiais federais mas para isso é necessário que haja a renúncia ao excedente essa renúncia sempre tem que ser de maneira expressa não existe renúncia tácita entendimento simulado inclusive da turma nacional de uniformização dos juizados especiais federais e aí em renunciando o que exige inclusive do advogado poderes especiais para fazê-lo a ação vai tramitar no âmbito dos juizados federais federais no caso da pensão por morte se houver mais de um pensionista o valor da causa é separado por exemplo duas pessoas pedem a pensão por morte dos filhos menores somando os atrasados mais um ano para frente dá 60 salários mínimos mas são dois aí vai ser 30 para cada um se der 8 salários mínimos o jefe vai ter competência porque vai ser 40 salários mínimos para um e 40 para outro em havendo mais de um independente da pensão por morte ou auxílio reclusão você divide o valor da causa pelo número de autores da ação entendimento remansoso do superior tribunal de justiça essas são as regras básicas de competência do jefe lembrando que mandato de segurança competição inicial ação de improbidade desapropriação perícias muito complexas não irão tramitar no juizado especial federal nos termos da lei 10.259 de 2001 independentemente do valor atribuído à demanda vamos a nossa primeira pergunta vamos lá se na sede do município em que o segurado for domiciliado não houver vara federal qual a competência para ajuizar a ação contra o INSS bom se na sede do município em que o segurado residir não houver vara federal inicialmente nós temos que verificar se for uma ação para concessão ou revisão de benefício previdenciário por acidente do trabalho a competência originária do juiz estadual se for uma ação que não veicule concessão ou revisão de benefício por acidente de trabalho duas hipóteses se abrem com base no parágrafo terceiro do artigo 109 da constituição ele poderá mover a ação na vara estadual que nesse caso restará investida de jurisdição federal inclusive com recurso para o trf da região ou então viajar para a vara federal na qual o município dele está inserido na divisão territorial daquela respectiva subseção judiciária federal havendo nesse caso competência concorrente da vara federal da subseção e do juiz estadual investido de jurisdição federal uma questão que gera muita polêmica eu vou trazer aqui o caso concreto vamos supor que o segurado ele resida em Feira de Santana Feira de Santana é o segundo município da Bahia em população e tem vara federal só que ele quer entrar com ação contra o NSS vamos supor para conceder uma aposentadoria por idade na condição de trabalhador rural segurado especial mas ao invés de contratar um advogado de Feira de Santana ele contratou um advogado que reside em Salvador e mesmo o segurado residindo em Feira de Santana o advogado optou em entrar com ação no Juizado Especial Federal de Salvador a pergunta é qual ou quais os Juizados Especiais Federais competentes somente o de Feira de Santana ou existe competência concorrente entre a vara do Juizado Especial de Feira de Santana e a vara do Juizado Especial de Salvador bom existe uma súmula do Supremo Tribunal Federal a respeito que é uma súmula mais antiga e que gera toda essa controvérsia de acordo com a súmula 689 do STF o segurado pode ajuizar a ação contra a instituição previdenciária perante o Juízo Federal do seu domicílio ou nas varas federais da capital do Estado Membro se você for aplicar a literalidade da súmula você vai chegar à seguinte resposta ele pode ajuizar a ação na vara federal do Jefe de Feira de Santana ou se ele quiser na vara federal do Jefe de Salvador mas não é bem assim porque essa súmula 689 ela é anterior à criação dos Juizados Especiais Federais promovido pela lei 10.259 de 2001 e a lei do Jefe diz que a sua competência é absoluta e pelo que eu estou vendo o Brasil afora tem prevalecido que essa súmula não se aplica aos Juizados Especiais Federais que a competência do Jefe é absoluta e eu vejo com informações de vários Estados da Federação inclusive do meu Estado da Bahia das turmas recusais que tem prevalecido que onde houver Jefe a competência é absoluta e nesse caso o segurado que reside em Feira de Santana município que tem na sede vara do Juizado Especial Federal a competência para ajuizar a ação contra o INSS é da vara do Jefe de Feira de Santana sendo a vara federal do Jefe de Salvador absolutamente incompetente para processá-la e julgá-la mas tem uma certa variação nesse caso eu sempre oriento que você veja qual é o entendimento das turmas recusais dos Juizados Especiais Federais do seu Estado da Federação um outro assunto extremamente importante e que finalmente já foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal é a necessidade do prévio requerimento administrativo como regra geral como condição de propositura da ação judicial contra o INSS o tema gerava polêmica inclusive havia divergência interna entre turmas do STJ basicamente o seguinte para entrar para pedir um benefício previdenciário através de ação judicial contra o INSS é necessário pedir na agência antes administrativamente ou segurado ou dependente já pode entrar diretamente com a ação judicial o tema foi pacificado pelo Supremo Tribunal Federal e na a meu ver foi tomada a posição correta uma posição que já sustentávamos há alguns anos ora é certo que pelo princípio do monopólio da jurisdição não se afastará do poder judiciário lesão ou ameaça a direito isso é fato no entanto nas situações em que existe possibilidade jurídica razoável de na via administrativa o INSS conceder um benefício ajuizar uma ação sem antes provocar a autarquia previdenciária é algo que vai se criar uma demanda judicial desnecessária pois há a possibilidade de concessão na via administrativa nesse caso cabe ao INSS contestar a ação sem adentrar ao mérito da demanda apenas arguindo a falta de interesse necessidade de agir que não há necessidade de propor uma ação judicial na medida em que naquelas situações existe a possibilidade real de concessão do benefício previdenciário na via administrativa além disso como a maioria dos advogados preferem a ação judicial por questões de conveniência própria não estou aqui julgando talvez se fosse advogado privado também preferisse até para receber os honorários já destacados da RPV do precatório se o Supremo Tribunal Federal tivesse dispensado o prévio requerimento a justiça ia ficar ainda mais abarrotada do que já é são mais de 5 milhões de ações previdenciárias ocorrendo no Brasil tanto na justiça federal quanto na justiça estadual desta forma o Supremo Tribunal Federal fixou a tese que como regra geral é necessário o prévio requerimento administrativo como condição de propositura da ação judicial contra o INSS sob pena de extinção do processo sem julgamento do mérito por falta de interesse necessidade de agir desta forma na atualidade o tema ele ganhou um novo contorno porque hoje já que o Supremo pacificou que tem que ter o prévio requerimento como regra geral nós precisamos estudar as exceções quais são as ações judiciais movíveis contra a autarquia previdenciária que com base no entendimento do STF explícito ou implícito dispensarão o prévio requerimento administrativo o principal caso são teses jurídicas notoriamente indeferidas pelo INSS é óbvio vou dar o exemplo típico a desaposentação que ainda pende de julgamento no Supremo Tribunal Federal é fato público e notório que na via administrativa o INSS vai negar a desaposentação logo em situações de teses jurídicas notórias não é necessário requerer previamente na via administrativa para propor uma ação judicial contra o INSS então esse é o primeiro caso mais importante em que é dispensado o prévio requerimento administrativo teses notoriamente indeferidas pelo INSS se houver qualquer dúvida tem que requerer na via administrativa vale frisar que é necessário prévio requerimento administrativo não é necessário exaurir a via administrativa são situações totalmente distintas a segunda hipótese é a recusa de protocolo vejam de acordo com a lei 8.213 o servidor do INSS é obrigado a requerer o protocolo do benefício previdenciário a não ser que não tenha o RG e CPF porque não tem nem como identificar a pessoa aliás se é RG e CPF nem ação judicial você protocoliza então se por acaso um servidor INSS cometer esse ato ilícito que não recomendamos de negar receber o protocolo de um benefício previdenciário isso equivale a uma negativa e em fazendo essa prova que tem que ser investigado inclusive o nome do servidor para verificar se é uma mentira para fugir do prévio requerimento ou não nesse caso em isso acontecendo já é possível dar entrada com ação judicial contra o INSS sem o prévio requerimento administrativo normalmente os advogados fazem reclamação na ouvidoria da Previdência Social mas isso tem que ser investigado também porque eu já atuei em situação de fraude em que foi registrada na ouvidoria a suposta negativa de requerimento administrativo mas na prática não foi feito o requerimento administrativo porque eu obtive em audiência a confissão do segurado dizendo que nunca tinha entrado na agência da Previdência Social muito embora tivesse sido agendado o protocolo outra situação é quando o INSS ultrapassa o prazo normativo sem dar a resposta ao segurado e ao seu dependente isso firmado também pelo Supremo Tribunal Federal qual é o prazo legal que o INSS tem? há um prazo que não é muito preciso inserido em um dos parágrafos do artigo 41 traço A da lei 8.2.13 que diz que depois que o segurado ou dependente apresentar toda a documentação o INSS tem 45 dias para pagar o benefício previdenciário aí vamos supor que eu entrei com requerimento de uma pensão por morte há 3 meses 4 meses não tive resposta no INSS nesse caso a ausência de resposta equivale a uma negativa tácita do benefício previdenciário e já é que surge o interesse necessidade de agir para a propositura da demanda judicial outro caso são locais que são alcançados pelos juizados itinerantes projeto da justiça federal principalmente na região norte tem localidades que nem a agência próxima tem e aí a previdência social a própria justiça federal vai com barco com caminhões em locais de difícil acesso nesse caso é razoável a dispensa do prévio requerimento administrativo em locais de difícil acesso que são alcançados pela justiça itinerante outra situação definida pelo supremo tribunal federal em que se dispensa o prévio requerimento administrativo é a revisão de benefício previdenciário isso porque na revisão de benefício o benefício previdenciário já foi concedido o segurado ou dependente busca rever algo para aumentar a renda nesse caso considerando que é dever da administração pública rever de ofício esses atos ilegais deveria a administração pública rever de ofício com essa argumentação como regra geral o supremo tribunal federal afastou do prévio requerimento administrativo a revisão de benefícios previdenciários vírgula a não ser que seja um fato novo que não havia sido levado ao crivo da previdência social vamos supor que o segurado obteve um benefício na previdência social não reclamou de nada depois de um tempo entrou com a ação contra a empresa na justiça do trabalho e conseguiu horas extras nesse caso o INSS migrou os dados do cadastro nacional de informações sociais através do sistema prisma e concedeu o benefício essa questão de horas extras de processo trabalhista nada disso foi analisado aí nesse caso específico que demanda um fato novo uma dilação probatória que não havia sido levada ao crivo da previdência social nessa situação é necessário o prévio requerimento administrativo um tema que não foi na minha interpretação claramente tratado pelo STF é a questão do restabelecimento do benefício por incapacidade a turma nacional de uniformização de jurisprudência dos juizados especiais federais recentemente após esse julgado importante do Supremo Tribunal Federal definiu que para postular restabelecimento de auxílio doença cessado pela previdência social pela alta médica é desnecessário o prévio requerimento administrativo de benefício previdenciário eu particularmente tenho uma certa resistência porque eu acho que o ideal é reduzir ao máximo as demandas quando o benefício vai ser cessado considerando que ele é cessado automaticamente pela COPS que é a cobertura previdenciária estimada também chamada de alta programada e existe a possibilidade do segurado antes de 15 dias do seu vencimento fazer um PP que é um pedido de prorrogação e eu acho que deveria ser feito o PP antes da ação judicial mas esse entendimento da turma nacional de uniformização dos juizados especiais que acaba elevando inclusive o número de demandas ok gente bom essas são as regras basilares definidas pelo STF sobre o prévio requerimento administrativo de benefício previdenciário como condição de propositura da ação judicial vamos aproveitar e vamos a nossa segunda pergunta quais as situações de dispensa do prévio requerimento administrativo do benefício previdenciário bom de acordo com o próprio entendimento do Supremo Tribunal Federal nós teremos algumas situações em que o prévio requerimento ele é dispensado teses notoriamente indeferidas pela previdência social negativa comprovada de protocolo do benefício na agência do INSS juizados itinerantes ações de revisão de benefícios previdenciários salvo demonstração de matéria nova não levada ao crivo da previdência social um tema que para mim é obscuro que é a questão do restabelecimento do benefício por incapacidade acho que dá para argumentar as duas linhas a demora na resposta tem vários meses e o INSS não tem resposta para o deferimento do benefício previdenciário essas são as principais causas de dispensa do prévio requerimento administrativo como condição de propositura de ação judicial contra o INSS bom como tema final nós vamos trazer algumas peculiaridades envolvendo o rito dos Juizados Especiais Federais é um rito ditado pela lei 10.259 de 2001 com aplicação supletiva da lei dos Juizados Especiais Estaduais a lei 9.099 de 95 e ainda com a segunda supletividade do código de processo civil código antigo código atual o código civil de 2015 de acordo com a época de tramitação do processo no CPC temos que mensurar quais são as regras que tem compatibilidade com a lei dos Juizados Especiais Federais já pronunciamos que o principal critério de competência do jefe é o valor da causa um critério de competência absoluta nas demandas cujo valor não supere a 60 salários mínimos na data de propositura da ação e o nosso objetivo aqui é traçar as linhas do rito dos Juizados Especiais Federais a representação por advogado no jefe é facultativa você vai lá na Justiça Federal tem um setor de atermação você pode dar a entrada através do advogado ou da Defensoria Pública da União ou através da atermação diretamente com os servidores da Justiça Federal A ação é recebida e é distribuída e o INSS ele vai ser citado para contestar no prazo de 30 dias esse é o prazo mínimo de contestação para o INSS sendo que nas demandas que terão audiência para a produção do meio de prova testemunhal o INSS terá até o dia da realização da audiência para apresentar sua contestação mesmo que demore vários meses para marcar essa audiência a audiência é necessária para oitiva de testemunhas e quais são nos juizados especiais federais as causas em que tipicamente os magistrados na verdade já na distribuição essa audiência já é marcada preliminamente o juiz lá na frente ele confirma ou não a audiência demandas envolvendo trabalhadores rurais para complementar o início de prova material e atestar a condição da qualidade de trabalhador rural especialmente se for um segurado especial da previdência social outro sim demandas envolvendo reconhecimento de união estável ou então prova de dependência econômica dos dependentes que não tem essa presunção normativa que são os equiparados a filho os pais e os irmãos dos segurados e também na situação de separação judicial ou de fato em que não há presunção de dependência econômica essas são as típicas ações nos juizados especiais federais em que nós teremos a marcação da audiência ademais perícias simples também são extremamente utilizadas no âmbito dos juizados especiais federais a concessão de um benefício por incapacidade uma aposentadoria por invalidez ou auxílio doença ou mesmo a concessão de um auxílio acidente é típico é processo típico para a realização de uma perícia médica além disso nós temos a perícia social para mensuração de miserabilidade do idoso e deficiente carente que postula o benefício assistencial de um salário mínimo que é concedido na agência do INSS e ainda se for um deficiente vamos ter além da perícia social a perícia médica ou ainda para a concessão do benefício de pensão por morte para filho ou irmão deficiente ou inválido ou conge ou companheiro deficiente ou inválido temos ainda as ações envolvendo a aposentadoria do deficiente disciplinada pela lei complementar 142 de 2013 em que é necessário mensurar a deficiência e o seu grau se leve moderado ou grave essas são as típicas ações envolvendo a perícia judicial cabendo ao autor já na petição inicial apresentar quesitação ao INSS apresentar a sua incontestação e o juiz ao nomear o expert o perito também vai fixar a sua respectiva quesitação no âmbito no âmbito dos juizados especiais federais nós temos o princípio da simplicidade celeridade e oralidade não raro não se dá vista dos laudos periciais e sequer se dá vista dos cálculos o que num rito formal seria um contraditório seria violador do princípio do contraditório da ampla defesa mas que no geral nacionalmente vem se admitindo no âmbito dos juizados especiais federais se você quer recorrer dos cálculos de atrasados ou quer recorrer de algum vício do lado pericial o entendimento que prevalece inclusive no âmbito do Fonagef que é o Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais é de que você deverá fazê-lo através do recurso proferida uma sentença de mérito uma sentença que extinguiu o processo com julgamento do mérito é cabível a interposição de recurso inominado no prazo de 10 dias no jefe não é recurso de apelação é recurso inominado ou simplesmente recurso a lei prevê que só cabe recurso inominado de sentença que entra no mérito da causa de modo que vem prevalecendo e aí você tem que olhar a realidade da turma recursal do seu estado que se a sentença for uma sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito na verdade vai ser cabível o mandado de segurança como sucedâneo recursal mas isso também tem uma variação e é sempre necessário advogar no jefe que é como procurador da previdência social como eu que é como defensor público ou advogado privado sempre analisando a jurisprudência das turmas recursais locais isso é imprescindível temos a possibilidade de interposição dos embargos de declaração no prazo de cinco dias se a sentença for obscura tiver alguma omissão ou contradição na sistemática originária os embargos de declaração não irão interromper o prazo para interposição do recurso inominado no entanto o código de processo civil de 2015 modificou essa sistemática e a partir da sua vigência a apresentação dos embargos de declaração nos juizados irão interromper o prazo para interposição do recurso inominado que será de dez dias e não vai ter abatimento mas isso somente adveio com o novo CPC que expressamente modificou a lei dos juizados especiais estaduais que tem aplicação aos juizados especiais federais interposto o recurso inominado contra a sentença que adentrou ao mérito da causa será aberto o prazo de contra-razões em dez dias apresentadas ou não as contra-razões o processo será encaminhado para a respectiva turma recursal por exemplo na sessão judiciária do estado da Bahia existem quatro turmas recursais e aí por sorteio o processo será julgado por uma delas a turma recursal é formada por três juízes federais não é desembargador é um juiz são três juízes avaliando a sentença do seu par um dos membros da turma recursal será por sorteio designado pelo relator e uma vez elaborado o relatório vai fazer inserir o processo em pauta da turma recursal os regimentos internos e aí você tem que verificar o regimento interno da sua turma recursal normalmente prevê a possibilidade de sustentação oral por dez ou por quinze minutos e a sustentação oral na turma recursal é extremamente eficaz porque você força uma melhor apreciação do seu processo pelos julgadores feita a sustentação oral se for o caso o relator vai proferir o seu voto e os outros dois vão votar de acordo com o seu convencimento vai ser três a zero vai ser dois a um ou então você pode ter situações de voto médio o regimento tem que dizer qual é a solução que o voto as três manifestações são diferentes entre si lavrado o acórdão abre-se um prazo para embarque de declaração em cinco dias na sistemática antiga suspendendo o prazo na sistemática nova interrompendo o prazo para outros recursos e incidentes essa é a questão qual o instrumento jurídico o recurso ou similar utilizado para impugnar uma decisão de turma recursal nós temos o tradicional recurso extraordinário contra decisões de repercussão geral que viola a constituição federal é cabível no prazo de 15 dias não é cabível recurso especial não há previsão de recurso especial no rito de juizados especiais federais e nós temos os incidentes de uniformização de jurisprudência para unificação de questões de direito material previdenciário nós temos o incidente de uniformização de jurisprudência para turma regional de uniformização conhecida como TRU como nós temos cinco regiões na justiça federal existem cinco TRUs e aí para que você consiga encaixar um incidente de uniformização para TRU é necessário que você consiga um julgado paradigma idêntico ou pelo menos similar ao caso julgado pela sua turma recursal em que uma turma recursal da mesma região tenha divergido do entendimento de direito material previdenciário da turma recursal contra a qual você pretende dar entrada no incidente de uniformização vamos supor que a turma recursal da Bahia numa questão de direito material previdenciário divergiu de uma turma recursal do Distrito Federal Bahia e Distrito Federal fazem parte do TRF da primeira região e aquela questão ainda não foi uniformizada pela turma regional de uniformização aí nesse caso juntando o acordo um paradigma inclusive com a citação da fonte originária com o link para evitar qualquer tipo de problema no não conhecimento já que nós temos um grande recurso formal nesse aspecto você vai demonstrar que se tratam de situações com similitude ou identidade fática e que a turma recursal da Bahia teve um entendimento diferente em uma questão de direito material da turma recursal do Distrito Federal se você conseguir se você conseguir fazer essa prova fazer toda a descrição o seu incidente de uniformização vai ser recebido e conhecido e aí caberá a turma regional de uniformização da primeira região unificar essa jurisprudência em direito material previdenciário vale frisar que questões processuais não são desafiáveis através do incidente de uniformização de jurisprudência em razão da celeridade que marca o rito do jefe o legislador optou em reservar o incidente de uniformização apenas e tão somente para questões de direito material além do incidente de uniformização para a TRU ainda há o incidente de uniformização para a turma nacional de uniformização dos juizados especiais federais nesse caso é necessário que haja uma decisão em direito material previdenciário contrária a decisão da turma recursal que lhe foi desfavorável de uma turma recursal de outra região vamos supor que a turma recursal da Bahia numa questão de direito material previdenciário divergiu da turma recursal de Pernambuco Bahia é primeira Pernambuco é quinta região e esse tema ainda não foi julgado pela turma nacional de uniformização dos juizados especiais federais você demonstrando através do cotejo analítico dos julgados que há uma contradição entre eles e há uma similitude fática e que a TNU ainda não julgou o tema é possível dar entrada ao incidente de uniformização de jurisprudência para a turma nacional de uniformização no âmbito dos juizados especiais federais o prazo dos incidentes era antigamente dez dias mas foi modificado em setembro de 2015 para um prazo de 15 dias então nós temos o prazo de 15 dias para a interposição do incidente de uniformização de jurisprudência tanto para a TNU e você poderá interpô-lo simultaneamente se você tiver um precedente com a questão de similitude fática da mesma região de outra turma recursal e um de uma turma recursal diferente você deverá interpor simultaneamente sob pena de preclusão temporal o incidente para a TNU e um para a TNU o da TNU vai ser julgado se for provido você ganhou prejudicado estará o incidente para a TNU se não for provido o processo irá subir para a turma nacional de uniformização no âmbito dos juizados especiais federais vamos aqui a nossa terceira pergunta vamos lá quais os prazos básicos do rito do juizado especial federal bom uma pergunta bastante abrangente mas interessante vou até inserir uma tabela na nova edição do nosso livro com todos esses prazos prazo de 30 dias para o NSS contestar prazo de 5 dias para embargos de declaração prazo de 10 dias para recurso inominado prazo de 15 dias para incidente de uniformização de jurisprudência tanto para a TRU quanto para a TNU e também prazo de 15 dias do incidente para o STJ que daqui a pouco eu vou falar e temos ainda o prazo de 15 dias para o recurso extraordinário esses são os prazos gerais mas você que advoga como procurador colega meu como defensor da união ou advogado privado você tem que consultar o regimento interno da turma recursal porque existem alguns agravos internos algumas regras específicas que variarão de acordo com o regimento interno de cada turma recursal então quem advoga em turma recursal deve conhecer essas regras específicas de regimento interno e eu tenho feito um estudo comparativo na parte de processo judicial previdenciário e tem inclusive uma variação significativa vamos supor que o seu incidente para a turma nacional de uniformização de jurisprudência ele não foi provido cabe a interposição de mais algum incidente é possível que caiba se a decisão da turma nacional de uniformização de jurisprudência dos juizados especiais federais violar entendimento dominante do superior tribunal de justiça é cabível o incidente de uniformização em 15 dias para o STJ então basta um julgado do STJ desde que não haja outro para caracterizar a dominância no âmbito do superior tribunal de justiça essa foi uma forma de contornar a inexistência de recurso especial para o STJ que não é cabível no âmbito dos juizados especiais federais então incidente para TRU incidente para TNU incidente para o STJ e ainda a possibilidade de interposição de recurso extraordinário esses são os recursos cabíveis no âmbito dos juizados especiais federais aí vamos supor que você conseguiu o provimento e entrou na fase de execução a execução é por mera petição não é um processo autônomo no âmbito dos juizados especiais federais das decisões com carga cognitiva na fase executória do juizado especial federal não há previsão de recurso nominado vamos supor que a sentença não tenha fixado o valor das parcelas vencidas o ideal é que o faça na minha opinião e há uma discussão de valores na fase de execução o INSS vamos supor que entrou com a impugnação discordando dos valores fixados judicialmente mas a impugnação não foi acolhida pelo juiz de primeiro grau nesse caso o INSS deverá interpor mandado de segurança como sucedâneo de recurso o mandado de segurança tem um prazo de 120 dias mas tomem cuidado existem turmas recursais no Brasil que estão aplicando por analogia o prazo de 10 dias do recurso inominado e aí analise a sua realidade local e essa jurisprudência eu acho até razoável porque 120 dias para o Juizado Especial Federal é um prazo extremamente amplo nesse caso o mandado de segurança deve ser formado todo o instrumento já que os autos originários vão ficar em primeiro grau e o mandado de segurança vai ser julgado pela respectiva turma recursal no âmbito da Previdência Social existe uma agência específica para o cumprimento de decisões judiciais é a APS e a ADJ que significa Agência da Previdência Social cumpridora das demandas do Poder Judiciário e essa agência ela é intimada para o cumprimento dessas decisões judiciais ela não faz atendimento do público bem como para a juntada de documentos telas e processos administrativos nesse sentido conforme inclusive recomendação do Conselho Nacional de Justiça o ideal é que a sentença já contenha os parâmetros para a respectiva condenação da Autarquia Previdenciária fixe a data de início do benefício a renda mensal do benefício previdenciário e fixe o termo inicial dos efeitos financeiros que é conhecida como DIP que significa data de início do pagamento isso porque a partir do dia fixado para a DIP caberá ao NSS pagar o benefício em complemento positivo diretamente através da rede bancária já as parcelas anteriores a DIP serão pagas no próprio processo quer através de uma requisição de pequeno valor a RPV se for um atrasado de até 60 salários mínimos quer através de precatório se o valor for superior a 60 salários mínimos inclusive nesse caso é cabível uma segunda renúncia é possível renunciar ao excedente do que ultrapassar 60 salários mínimos para receber através de requisição de pequeno valor conhecida na prática previdenciária como RPV ok meus amigos essa foi uma síntese do procedimento no âmbito dos juizados especiais federais o assunto é bastante interessante e bastante amplo em resumo nesta aula trouxemos as regras básicas de competência jurisdicional para processar e julgar demandas previdenciárias a ação contra o INSS como regra geral vai para a justiça federal se for acidente de trabalho justiça estadual se for uma demanda que não envolva acidente de trabalho o segurado ou dependente mora numa localidade cuja sede do município não possui vara federal o juiz estadual ficará investido de jurisdição federal mas o recurso vai para o TRF e não para o tribunal de justiça vimos também que o Supremo Tribunal Federal definiu como regra geral a necessidade do prévio requerimento administrativo como condição para a propositura da ação judicial movida contra o INSS salvo aquelas situações vistas como teses notoriamente indeferidas pela Previdência Social revisões de benefícios e quando o INSS ultrapassa o prazo normativo sem dar uma resposta ao segurado ou dependente da Previdência Social além da negativa de protocolo e juizados itinerantes por fim nós fechamos com peculiaridades do rito dos juizados especiais federais com regras diferenciadas na lei 10.259 de 2001 regida pelo princípio da celeridade economicidade pela praticidade com aplicação supletiva da lei 9.099 de 95 de que disciplina os juizados especiais estaduais a aplicação do CPC é uma segunda supletividade mesmo assim no que for compatível uma fonte normativa importante para o rito da TNU são os anunciados do Fonagef que é o Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais as questões de ordem da TNU assim como a suma do TNU tudo isso disponível no site da Justiça Federal lá na parte da TNU com isso encerramos aqui mais uma aula queria agradecer a atenção de vocês todos espero sinceramente que a aula tenha sido útil um forte abraço e até o próximo encontro ficou com dúvidas sobre o assunto então mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.com Tchau, tchau.